É necessário que se adote um programa emergencial no país e um programa de emergência na direção contrária do que quer Paulo Guedes. Ao contrário de diminuir R$ 8,00 no salário mínimo, que é o que ele propôs ontem, nós temos sim é que dar um aumento no salário mínimo para que o povo brasileiro possa aumentar o consumo e com o aumento do consumo gerar empregos no comércio, nos serviços, na indústria que estão virtualmente parados. Nós estamos vivendo uma situação terrível. O governo não estimula a indústria. O Minha Casa Minha Vida continua sem recursos e nós precisamos sim gerar mais obras no país. O governo parou!